O que os médicos passavam pra gente era que não tinha, assim, que eles não tinham mais o que fazer, que eles estavam fazendo o possível. Nós rezava toda noite. Muita tristeza, muita angústia, né? Eu tinha muito medo de perdê-la. Desespero, que a gente não sabia o que realmente ia acontecer, né? Foi... Eu fiquei, no total, foram 30 dias, 32 dias. Nesses longos 20, 30 dias, parece que nunca acabava, né? Eu só lembro do momento que eu dei a entrada, que eu fui pra fazer a tomografia, né? Então, eu me chamo Tainara Lourenço de Souza e tenho 24 anos. Na verdade, começou com a dor de cabeça. Uma dorzinha de cabeça, foi dando uma dor no corpo, uma fraqueza, não conseguia respirar bem, aquela fraqueza, não conseguia caminhar direito. Ela chegou no hospital, ela ficou... Eu não lembro se foi numa quinta-feira. Acho que foi na quinta-feira à noite que ela foi pro hospital. Eu lembro que eu fui já, de imediato, fiz uma tomografia. Aí, dali da tomografia pra frente, eu não lembro mais nada. Aí, na sexta-feira, ela tava... passou mal. Tava, né? A saturação dela foi caindo. Aí, no sábado, já entubaram. Só o fato de falar, ó, vai ter que ser entubada, já é um baque, né? Então, a gente sentiu muito. E já nos primeiros dias, ela não tava bem, né? Tanto que, como a gente falou, os médicos chamaram a irmã dela lá, chamaram a gente, pra dizer que a qualquer momento podia vir uma notícia muito ruim, né? Quando ela estava na UTI, a gente podia visitar na segunda-feira, 15 minutos era a visita. E na terça-feira, eles abriram uma exceção pra mãe dela. Então, isso... a gente imaginou que, realmente, ela tava muito mal. O pessoal chamou a minha mãe pra ir me visitar, porque eu não tava nada bem, né? Porque, a qualquer momento, eles podiam... a família podia receber uma notícia não muito boa do meu caso. Não aceitava. Ela tá naquela situação no hospital, entubada. E eu... me deu dor de garganta e cansaço. Somente isso. A gente... muita coisa, até no começo, a gente não passou pra ele, porque também ele tava com o vírus e ele tava isolado, né? Me passaram só o... o básico, não foi bem detalhado. Os médicos tinham também comentado pra nós que ela tava com 90% dos pulmões comprometidos, né? Então, isso foi bem... bem pesado, né? Quando eu voltava pra casa, eu não falava muita coisa. Uma, porque o Léo também não tava bem, né? Também tava bem, malzinho. E... e outra que o meu marido também não queria... Eu não queria contar muita coisa pra eles, pra eles não se desesperarem. Eu sentia que a minha esposa, como ela mesmo comentou, ela segurava bastante pra ela, sabe? A gente percebia isso. Só que é bem angustiante. O que a gente vê lá dentro, como ela tava, é bem angustiante. Só que eu não passava muita coisa pra eles. Tu guardava pra ti? Mais pra mim. Da noite, me acordava, me ajoelhava do lado da cama, rezava, implorava ela voltar pra nós. E daí os médicos disseram que eles iam tentar desentubar ela e ver a reação dela, né? Só que como ela ficou muito agitada, ela teve que ser entubada de novo. No começo, a gente não tinha, assim, os boletins com uma notícia, ah, tá melhorando. Era sempre aquela coisa de... sempre foi gravíssimo, gravíssimo no começo. Então aquilo ia marcando muito a gente, né? Dava 11 horas da noite, nós ajoelhava os patos, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, se ajoelhava do lado da mesa, né? E eu rezava o terço, né? Até teve um dia que eu nunca vou esquecer, né? Que nós, eu acho que nunca vamos esquecer. Teve um boletim logo depois que ela foi... que não tinha, assim, que pelo menos eles comentaram com nós que não tinha muito o que fazer. Eles fizeram um dreno no pulmão dela, né? E ali que foi que começou a reação, isso foi numa quarta-feira, tá? A gente recebeu essa notícia e... E que ela tinha saído de um aparelho de ventilador de 100% pra 60%, né? Então foi aquele dia, numa quarta-feira, que ela deu uma luz, que ela começou a nascer de novo, né? Olha, foi... assim, a gente dava pulo de alegria ali fora, sabe? Quando a gente soube que os médicos avisaram a gente que ela tava reagindo, que ela começou a reagir, foi... nossa, nós dava pulo de alegria ali fora. E agradecendo, agradecendo sempre a Deus, né? Que foi um milagre que a gente conseguiu. Quando eu acordei, assim, eu não lembro. Eu lembro dos últimos dias na UTI. Eu lembro, assim, de eu pensando há quantos dias eu tava ali, o que tanto tinha acontecido, o que tinham feito. Eu não sabia se eu tava... até, assim, quando eu me dei conta, eu comecei a pensar se eu tava em Xancherê ainda, se eu tava ali no hospital, que lugar que ficava o hospital, porque eu não lembrava, assim, sabe? Daí os boletins foram melhorando, aquela coisa toda. E teve um boletim que eu nunca vou esquecer do doutor Vinícius. E que ele escreveu, ele fez todo um texto, foi um texto bem longo, né? E foi o dia que ele escreveu lá embaixo, no final do texto, que nós, ele quis dizer, eles, né? Estamos muito, muito, muito esperançosos. Aquela palavra ali, aquele dia, a gente tinha certeza que tinha dado tudo certo. Porque quando um profissional fala, estamos muito, muito, escrevendo três vezes num boletim médico, aquele dia, assim, pra nós foi um alívio. Fiquei, dei mais dez dias no quarto. Que aí, era pra ficar menos dias e já ter alto pra casa, né? Aí, acabou surgindo uma bactéria também no corpo. E aí, tinha que fazer o tratamento com antibióticos, né? Eu recebi alto no dia 30 de agosto. Ah, nós dava pulo da alegria, né? Nós pulava, nós se abraçava, chorava. Tava todo mundo lá fora, me esperando. Foi uma vitória. Ali, eu vi que ela era realmente uma guerreira. Foi uma sensação de... E ainda tinha um vento, assim, vinha aquele vento, parecia que era Deus soprando ali, assim, tipo... Eu venci. Eu sei que eu saí de lá com esse pensamento. Poder ver todo mundo amigos, a minha família, quem pôde, tava ali, a família do meu esposo, que me acolheram também. Então, tavam todos eles ali fora, me esperando. Foi um período, assim, muito difícil, não só pra mim como mãe, mas pra toda a família, pra todos os amigos, né? E, graças a Deus, assim, foi uma corrente de oração muito forte. E a gente acredita, tem muita fé que isso ajudou muito. E a força de vontade que ela tem de viver. Teve algum momento de desespero que vocês acreditaram que não queria sair, né? Eu, como mãe, tive. Confesso, eu tive. Tive os momentos, assim, que... Hoje eu tô bem, assim, questão de respiração, pulmão, assim, tá tranquilo. Só eu ainda continuo fazendo fisioterapia, né? Todos os dias. Mas a gente não perdeu a fé. A gente continuou dobrando o joelho, clamando a Deus e Deus devolveu ela pra nós. Não é brincadeira. A partir do momento que você chega a cair numa cama do hospital, que você precisa de ajuda pra tudo, eu digo tudo mesmo, até citando o hospital, eu quero agradecer, aproveitar e agradecer, porque o atendimento no Hospital Regional São Paulo foi excelente. Então é só gratidão. Eles foram uma equipe maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que fez orações, independente da religião. Isso contou muito, foi muito importante pra minha recuperação. A gente está casado há um ano, né? Exatamente. Agora eu tenho que aproveitar, né? Já que eu tive uma segunda chance de viver, né? Então, aproveitar a vida mesmo, da melhor forma que a gente puder. A gente está casado há um ano, né? 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 Obrigado.